Diocese de Barretos revela que processo para a beatificação do Padre André avança no dicastério para a causa dos santos no Vaticano. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Eu convivi com o Padre André Bortolameotti na Diocese de Barretos. O sacerdote italiano faleceu em 28 de outubro de 2010. A Diocese Barretense abriu processo de beatificação, realizando a exumação em 2022. Os documentos enviados ao dicastério da causa dos santos, envolvendo o servo de Deus, o Padre André Bortolameotti, foram reconhecidos válidos. Agora tem início o estudo das virtudes heróicas do servo de Deus para a declaração de venerável pelo Vaticano. A Diocese levanta casos de milagres por sua intercessão para possibilitar a sua beatificação. O sacerdote nasceu na Itália em dezembro de 1919 e trabalhou com detentos, enfermos, jovens, famílias, atuando inclusive na imprensa com seus artigos de espiritualidade cristã. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.